Gente, estou aqui na ACE hoje e, como sempre, a ACE é sempre próxima do seu comerciante, do comerciante aqui do município, sempre trazendo crescimento, identificando inovações para o associado, para os comerciantes do município. Então, uma ação muito importante da ACE aqui no município em resolver alguns problemas para os comerciantes, trazer soluções para o comerciante. Então, o que a ACE identificou nesses últimos meses, meses de pandemia, momentos difíceis, é que os comerciantes tiveram problemas com as entregas. Inclusive, segundo o Procon de São Paulo, o índice de aumento de problemas com entregas cresceu 100%. Porque as empresas realmente se prepararam para vender, mas não se prepararam adequadamente para fazer a entrega. Ou seja, o volume de entregas aumentou bastante e, consequentemente, as reclamações por problemas com entrega também aumentou. Isso a gente pode reparar lá no site do Procon, também podemos reparar lá no Reclame Aqui. E esse grande aumento de volume de entregas proporcionou também às empresas um aumento no custo. Custo com combustível, custo com espera de motorista, viagens mais longas, viagens mais demoradas. O problema de reentregar, ou seja, o motorista tenta fazer a entrega e não consegue, pois a pessoa não está em casa. Isso são vários problemas que aconteceram com a entrega. E a Aça é muito atenta a essa necessidade do comerciante e identificou oportunidades. Por exemplo, do lado do comerciante, ele tem essa questão de demora na entrega, de fazer tentativas de entrega e não conseguir. E, por outro lado, o lado da pessoa que espera a mercadoria também tem uns problemas. Que ele fica o dia inteiro aguardando a mercadoria, muitas vezes, e isso atrapalha demais. Então, a Aça é pensou e encontrou uma solução para resolver esse problema, para ajudar na solução desse problema. E foi justamente a parceria da Aça é com a ActiveCorp, trazendo a tecnologia, o que tem de melhor em tecnologia, em comprovação de entrega, em roteirização de entregas, para o comerciante local. Em primeiro lugar, agradecer a parceria da ActiveCorp, dizer que para nós é muito importante esse tipo de parceria, através de uma solução digital, é uma ferramenta inovadora, e vem de encontro com as soluções que a CE procura para oferecer para os seus associados. A gente fica muito contente com esse tipo de parceria, uma solução muito bacana, que viabiliza as situações das transportadoras, de empresas que fazem entrega a domicílio, os distribuidores, os atacadistas, a rede de varejo em geral, principalmente no momento de demanda crescente, voltada a delíveres, a entregas, que é uma tendência que, diga-se de passagem, veio para ficar. Trata-se de um portal, onde as empresas controlam todas as suas entregas, monitoram seus motoristas, e também acionando um aplicativo que vai com o motorista, para pegar o comprovante de entrega, a assinatura no próprio celular, além de o próprio cliente acompanhar onde está essa mercadoria. Se a mercadoria já está chegando, quem é o motorista que vai trazer, essa parceria vai reduzir o custo para o comerciante, vai reduzir o tempo de espera do motorista no cliente, e, consequentemente, diminuir os custos com a entrega. Porque é uma ferramenta que vem de encontro à necessidade, ela otimiza o trabalho, ela tem ali o viés também voltado para o controle. Vou dar um exemplo, você faz uma entrega e amanhã ou depois você tem uma surpresa, dizendo, por exemplo, da parte que tomou esse serviço, querendo saber se realmente foi entregue ou não. Então você tem na palma da sua mão, com um clique, ali já o canhoto assinado. Você tem questões voltadas à logística, tudo isso dentro da ferramenta, através dessa parceria da ACE. Então eu acho que tudo isso vem de encontro com a necessidade do nosso associado, e a ACE vai levar essa ferramenta, através desse convênio, com preço diferenciado. Eu quero ressaltar que os convênios que a ACE trabalha, ela busca um diferencial para o nosso associado. Então, o associado, nesse convênio com a ActiveCorp, ela vai ter uma solução inovadora, uma solução fácil, uma solução para agregar o seu controle, melhorar a sua logística, economia, economia em combustível, economia de diesel ali para o caminhão, ela vai melhorar o processo na entrega, porque isso vai trazer uma satisfação para o seu cliente. E o que é mais importante? Através do convênio da ACE com a ActiveCorp, o associado recebe uma entrega de valor, porque ele tem a certeza de que ele está adquirindo um serviço economicamente mais em conta do que se ele for fazer direto com a empresa que nós estamos firmando essa parceria. Ou seja, para quem é associado, sempre vai ter essa vantagem, essa economia, e também vai ter a certeza que passou pelo crivo de uma entidade que a Associação Comercial tem todos os mecanismos para testar essa ferramenta. Então, quando a gente leva esse serviço, é porque nós já testamos a ferramenta e você tem a garantia e a chancela de uma entidade que luta em prol, em defesa, em trazer as melhores soluções para os seus associados. Eu costumo dizer que essa tecnologia está barateando tanto, barateando tanto, que o custo de um aplicativo está saindo por volta de uma pizza por semana. É muito barato, e isso vai ao encontro do pequeno comerciante. Ele vai se organizar melhor, ele vai ter uma aproximação do cliente dele, e isso vai trazer melhores negócios, reduções de custos, e é a função da ACE, junto com a ActiveCorp, melhorando os negócios dos comerciantes aqui do município. A associação é um canal de soluções, de viabilizar, de levar oportunidades, de trazer economia, de associação demonstrar que ela realmente, efetivamente, ela existe para facilitar o dia a dia do empreendedor. Esse é o nosso papel. Então, a gente é que agradece essa oportunidade com a ActiveCorp, eu falo em nome da entidade, de todo o nosso time, que esse é o nosso propósito. O propósito da entidade é oferecer e trabalhar buscando maneiras de contribuir com o empresário, para que ele sobreviva e para que ele cresça. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer a aplicação, conhecer como reduzir custos, e alavancar negócios, criar confiança no seu cliente, entre no site www.tuduentregue.com.br ou www.activecorp.com.br para saber mais sobre esse aplicativo. Qualquer coisa também pode ligar para a gente, a gente está à disposição para falar sobre essa parceria, que vai dar bons frutos para todos os negócios. Um grande abraço!